Vamos lá dançar Os pezinhos a batir E o rapinho a mexer Põe as mãos no ar Vamos lá dançar E os pezinhos a batir E o rapinho a mexer Vamos lá tudo para as palminhas Isto é que é lindo, malta Abalia Vamos lá, tudo isso Põe as mãos no ar Vamos lá dançar E os pezinhos a batir E o rapinho a mexer Põe as mãos no ar Vamos lá dançar E os pezinhos a batir E os pezinhos a batir E o rapinho a mexer Não é difícil não foi Para dançar nesta dança É só escolher o bom par Então deve até ter alcança Não é difícil não foi Para dançar nesta dança É só escolher o bom par Então deve até ter alcança Deixe-me você Passe-se com as mãos no ar 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 O caminho para trás E os pezinhos a batir Toda a gente ia dançar Quando voar, quando voar, quando voar dançar, e os cozinhos a bater, e a malinha a mexer. Não é difícil ser bombeio, para dançar este rodo piado, basta ter o canto feio, e o rito me vem acertado. Não é difícil ser bombeio, para dançar este rodo piado, basta ter o canto feio, e o rito me vem acertado. Passe com as mãos no ar, passe com as mãos no chão, o caminho para entrar, toda a gente ia dançar, não tem nada a saber. Passe com as mãos no ar, vamos lá dançar, e os cozinhos a bater, e a malinha a mexer. Passe com as mãos no ar, vamos lá dançar, e os cozinhos a bater, e a malinha a mexer. Passe com as mãos no ar, vamos lá dançar, e os cozinhos a bater, e os cozinhos a bater, e os cozinhos a bater, e a malinha a mexer. E agora? Legenda Adriana Zanotto